Claro, casou de vocês. Quer dizer? Só tá noiva, né? Ah, é! A gente queria conversar sobre isso. É que na verdade, vamos conversar. É flor, 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 casamento nada, né? Vocês foram no noivado. Não lembro se você foi. Não, a Tatá não foi. Não, não foi. O Júlio foi. Não, eu só fui Júlio. Eu lembro desse dia. Meu Deus, eu bebi com ele lá. Melhor nem falar. Ele se comportou tanto, ele foi muito legal. Você tava grávida, mas ninguém sabia, não era? Era. Eu sabia, eu não sabia. Eu tava viajando ao trabalho. Tava viajando. Então, aí a gente tava lá. Tô no condicionado, não sabia. Não, o Júlio brigou com o primo nosso. Lembra? Brigou. Jogou um papel, o papel jogou nele. Ele tá evitando. Olha a treta. É sério? A treta é no banheiro. Mentira. Gente, vocês brigaram dele? Não, eu só joguei papel e quem jogou em mim? O que é isso? É verdade isso. Júlio teve uma treta. E ele não deve nem lembrar. Não lembro. É só um dia que ele bebeu muito. Papel molhado, porrolho. Ah, bom. Porrolho? Chama porrolho, papel molhado. Por quê? Não sou eu que invento as palavras. Chama porrolho. Pode pesquisar. Não, gente. Olha aqui, ninguém nunca te ouviu. Que legal que eu tô também ensinando aqui, além de divertir você. Nossa, viu? Cara, gente, porrolho. Bolo de papel higiênico molhado e molhado. Bolo de papel higiênico, hein? Mentira. Olha, que inteligência. Tô chocada. Chocada. Porrolho. E aí, estávamos nós lá. O que que tem o noivado? Bom, aí a gente fez o noivado, foi muito legal. Foi uma festa, meu, incrível. Foi bonita demais. Qual ano? Foi antes da pandemia, 2019, 2018? 2019. 2019. E a gente falou, então, beleza, vamos casar em 2020. Tá bom. Mas só que... Mas não, mas... A gente já tava até organizando, né? A festa foi incrível, assim, o noivado. Foi muito legal, tal. Mas não foi um casamento. Não coloco uma coisa na verdadeira. Não, não foi um casamento. Não foi, por favor. E aí, 2020, pandemia, né? Começou a pandemia e tal. E a gente falou, então, espera passar, a gente vê. E aí, não vimos mais. Foi isso. Ué, mas já passou um pouco ali, né? É que entra no automático mesmo, né? É filho, não sei o que lá. Óbvio que nós já somos casados. Eu falo que ele é meu marido e tal. Mas esse ano passado, eu virei pro Marcelo e falei assim... Ele levou até um susto. Falei, amor, a gente não vai casar. Ele, casar? Tá doida? Eu, doida? Não, vamos casar. Agora? Tipo, ele ficou meio solto, assim, né? Do jeito que você fala, peraí. Não, você se assustou. Você falou, casar o quê? Você não quis? Ah, às vezes ele não tava pensando. Eu não tava pensando. Pego de surpresa, é. Pego de surpresa. Mas assim, vocês pensam em casar? Pego de surpresa. Ou tá bom assim, desse jeito? Ah, a gente pensa. Fazer festa. A gente não tá no radar muito pra gente. Imagina o Gabriel entrando. A gente nem tá pensando em ter filho, mas acho que tá mais no radar ter mais um filho do que casar, por exemplo. Eu acho que as duas coisas podem acontecer juntas. Sério? Eu vou medir bem, né, isso aí. Quê? Como vai acontecer no mesmo? Não. Ai, ai, o ato de engravidar pode acontecer. É. Não, acho que uma coisa não tem nada a ver. A fecundação. Digo assim, ó. Obrigado. Era essa. Era esse. Não, a fecundação pode ser hoje. Vai, vai. Pode ter sido ontem. Pode ter acontecido. Não, ontem não aconteceu. Por quê? Quer que eu fale? Pode. Você tá... O quê? Você tá impossibilitada hoje. Amor, mas isso não impossibilita, não. Não, ele tá dizendo porque não engravida. Não engravida. Mas a fecundação, a tentativa de fecundar acontece. Não, podemos ensaiar. É. Não, mas eu acho legal o casamento, pra quem gosta, como uma renovação, sabe? Uma coisa. É, legal mesmo, a renovação. Não, acho legal. Não, fala o seu pensamento. Eu acho muito legal. Não, fala a verdade, como se estivesse lá em casa. Acontece muita coisa na nossa vida. Como na vida de todo mundo, enfim. Sim. E aí, a gente não conseguiu ainda colocar uma data, pensar em organizar isso. Tá acontecendo tanta coisa em relação às empresas que a gente tem, as coisas que a gente faz, que a gente acabou deixando pra segundo plano. Mas não sei se a gente tá certo também. Seria legal a gente fazer uma cerimônia de casamento. Vai ser legal, né? Porque precisa ser um sete fevereiro. Ainda mais a gente que ama fazer show, né? Show. A gente ama fazer festa. Festa, é. Acho que combina com vocês. É, não, é legal, é legal. Gente, o Gabriel, imagina, tipo, a Sabrina, a nossa família presenciando isso. Mas aí a sua mãe tem que vir, o seu irmão tem que vir. Moro, imagina que especial, né? Não, lógico. Sabe por quê, gente? É muito doido isso. Não tem nada a ver com o nosso papo. Mas tá tudo passando muito rápido. As pessoas estão indo embora. Comemorar. Comemorar um amor. Comemorar a sua família. Comemorar. Brindar com as pessoas que você gosta. É. É importante. Não é só trabalhar, fazer dinheiro, minha empresa, meu trabalho. É importante. Não vamos ser hipócritas. A gente precisa de sobreviver, né? De dinheiro, tudo. Mas parar, pôr o pé no freio e comemorar. Vamos casar sim. Vamos ver o que importa de verdade. Tá certíssimo. Nesse momento, gente, é o que tá sendo prioridade na minha vida. Até a questão de amizade. Quem eu vou priorizar? Quem eu não vou priorizar? Tô meio cansada do tipo, você olha assim. Ai, vamos ali. Ai, eu não vou. Todo mundo caga pra mim. Eu vou ali fazer o quê? Tipo, vou lá só por... Ai, eu vou tá lá. Vamos ver só quem tem mais número, quem não tem. Aí você vai se sentir mal. Quem tá no hype, quem não tá. Quem tá hypado. Nem tô hypada. Vamos cagar pra mim. Não vou. Eu falei uma frase hoje que me pegou, mas eu não tô lembrando ela certinha. Até procurei. Mas eu escrevi e falei que a morte, não a nossa, né? Das outras pessoas, mostra pra gente que a vida não é só pra você levar... Tipo, ah, vamos só levar a vida. A vida é muito mais do que isso. A gente tem que fazer o que a gente quer. Tipo, mostrar o que a gente quiser mostrar. Ou viver intensamente. Intensamente, entendeu? Eu, pra mim, né? Cada um tem um jeito. Mas eu gosto muito de respeitar a vida dos outros também. Eu acho muito importante. A minha vida tá boa... É, não adianta você sair fazendo o que você quer pra ferrar alguém. Exato. Mas fazer o que eu quero, respeitando a vida dos outros, nossa, eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. E as pessoas... A gente vai ficando mais velho, a gente vai indo embora. Que você vai falando assim, cara... Hoje, o Nain, infelizmente, faleceu, né? O Nain fez a fazenda com a gente. A gente fez a fazenda com a gente, tá? Um cara muito especial, né? Uma pessoa super feliz, de bem com a vida. Ele fez toda a diferença, torceu muito por nós. É por isso, eu entrei lá com o pessoal, falei sobre o Nain e tal. E a gente fica sempre pensativo, né? Em relação à nossa vida. Tipo, as pessoas estão indo embora. A gente tem que aproveitar a vida do máximo que a gente quiser, entendeu? Com respeito. É aquele lance, na vida é uma só. É isso aí, meu. Vamos viver a vida. Mas teve alguma coisa, além das perdas, que fez vocês pensarem? Isso que você falou agora, desse momento que você tá... O que que fez você começar a pensar desse jeito? Pessoas. Nosso meio. De muitas vezes eu chegar na minha casa me sentindo mal, pesada. As pessoas não fazem você se sentir bem. Em alguns encontros, fazem você se sentir péssimo. E sem explicação. Não é que a pessoa te maltratou, nada. A pessoa só te fez se sentir mal. E aí você fala, não preciso estar ali, cara. E pelo contrário, às vezes você tá num lugar que você se sente tão bem. Você fala, ali é legal, tá? E... Às vezes a gente não se respeita, né? Não, amiga. E a gente costuma ir, às vezes, num lugar que foi ruim, de novo, só pra tentar... Ah, não tentar, né? Não, não, não. É muito absurdo. A gente tem que começar a acreditar e confiar mais no nosso... Feeling. Feeling. Gente, o... Total. Uma vez, eu fui... Eu nunca consegui fazer inteiro, né? Fazer a... Tenho uma amiga que ela faz numerologia de Pitágoras, sei lá. E eu, cristã, eu falo assim, não, eu tenho até medo de fazer essas coisas. Sei lá, uma coisa que eu... Não, Flá, vamos conversar e tal. Conversei com ela há 20 minutos, ela falou assim, quando foi que a sua intuição mentiu? Me fala uma vez. Ela falou, sua intuição é a voz de Deus dentro de você. Então, se você tá com dúvida, ai, não sei... Não faz. Se você tá num lugar e tá incomodada, a sua intuição sai dali. Porque enquanto você não ouvir o seu coração, vai ficar presa. As coisas vão fluir quando você acreditar na sua intuição, no que o seu coração tá dizendo. E ai, eu tava, nessa época, eu tava num trabalho que eu não tava feliz, não tava confortável. E ai, do nada, eu falei, não quero mais. Vou sair. Vai sair? Tem certeza? Vou! Eu sonhei em estar aqui? É o que eu quero fazer? Não. Tô feliz? Não. É o negócio de tá passando, então eu vou tentar ficar feliz aqui em outro lugar. E ai, outros caminhos surgiram. Você jogar energia boa, você colhe energia boa. Jogar energia ruim, você fica com energia ruim. Tá ali. E tipo, é automático. Quando meu pai faleceu, eu fiquei numa bad, lógico, né? Bad monstruosa. E foi muito ruim, assim. Porque a vida inteira eu fui super muito, muito, sempre. Muito feliz e sempre jogando energia boa. Até quando eu ficava meio triste, eu ficava triste em casa. Nunca alguém me viu triste, difícil. Ai, eu sempre jogava energia boa e sempre colhe energia boa. Quando começou isso, eu entrei... Nem dessa palavra, mas meio que uma depressão. Meio de você ficar meio deprimido mesmo. Triste, fechado. Lógico, né? Não queria fazer absolutamente nada. Não queria sair da minha casa. Não, vocês eram muito ligados também, você e seu pai, né? Absurdo, absurdo. E eu não queria fazer absolutamente nada. Nada, nada. Nenhuma vontade de fazer nada. De sair de casa. Ah, vamos não ser aonde. Não, não quero, não quero. Fazia meio forçado. Porque você fala, tem outras pessoas, né? Beleza. Nesse momento, eu comecei meio que... Nossa, parecia que tudo dava errado. Você ia fechar o negócio, não fechava. É muito louco. A energia que você joga. E aí, eu comecei a pensar nisso muito. E eu falei, meu, eu preciso voltar, respirar novos ares bons. Levar ares bons para os lugares. Isso que eu falo do presente, por exemplo. Parece uma besteira, mas não é, cara. Você traz coisa boa, é legal, é divertido. E aí, você também recebe energia boa. Isso faz muita diferença. Eu percebo isso. A gente fala muito disso, né? Meu, vamos num lugar que a gente não gosta, mas vamos lá, vamos dar risada. Vamos conversar com todo mundo para trazer energia boa do outro lado. Às vezes, você sabe até que uma pessoa não gosta de você. Eu prefiro ser legal com a pessoa. Eu. Ela não. Eu prefiro chegar na pessoa e ser legal por caramba. Não, não é que eu não sou legal com a pessoa. Se eu sei que a pessoa não gosta de mim, o que eu vou lá? Você é educada. Eu sou educada, mas eu não vou. Eu sou legal para o cara falar assim. Não é possível que esse cara está sendo legal assim. Eu sou legal. 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 Eu sou legal.